Fala galera, bom a dica de hoje é referente a um testezinho super simples e rápido que a Kindgestone ela disponibiliza no seu site para seus consumidores para saberem se o produto adquirido é original ou é pirata Você vai entrar nesse site que está aqui na tela Tem verificar módulos de memória com suas memórias convencionais de computador e verificar produtos de memória flash como cartão de memória e pendrives Você vai clicar na opção qual produto que você adquiriu e aqui vai ser direcionado para essa página e ele mostra os modelos de etiquetas Você vai ver qual desses modelos corresponde ao produto que você está em mãos e você vai clicar Ao você clicar na etiqueta será direcionado para essa página onde ele pede informações sobre o produto adquirido seu e-mail, o código de autenticação e a chave de licença que são informações que estão na etiqueta do seu produto e até ele explica aqui quais os códigos são e informações sobre o cliente, sobre você, como endereço, nome, telefone, enfim Ao você preencher esse formulário, você clica em enviar Quando preencher o formulário e clicar em enviar eles vão enviar um e-mail para você falando se seu produto é original ou é pirata É isso aí, valeu, até a próxima e boa sorte no teste